Na nova semana de Pantanal, Marcelo coloca Tenório contra a parede e pede explicações ao pai sobre a contratação do Pistoleiro Solano. Mais tarde, Juma tem sua filha com a ajuda do Velho do Rio. Vem com a gente saber tudo o que acontece nos capítulos de 19 a 24 de setembro, na novela das 9 da Globo. Já se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra não perder nada! No capítulo de segunda, 19 de setembro, Marcelo e Guta comunicam a José Leôncio que Solano foi demitido porque estava realmente armado. Zaqueu assume ter prendido Solano, deixando Alcides livre da responsabilidade. Já José Leôncio pede desculpa a Zefa. Irma deixa todos atônitos ao afirmar que Solano mentiu quando disse que ia pra Aquidauana. Na sequência, Tadeu deixa claro que não quer se casar. Muda, diz a Juma, que pressente morte na fazenda. Mais tarde, Solano se abriga na Tapera, sem saber que é a casa de Juma. Zuleika acusa Tenório de sentir ciúme de Maria Bruaca. No finalzinho, no instante em que Solano vai sacar a arma, as luzes da Tapera se extinguem por completo. Na terça, 20 de setembro, José Leôncio encontra a arma de Solano no barco que Juma deixou na Tapera. Logo depois, José Leôncio e José Lucas confrontam Tenório sobre Solano. Juma diz à Irma que o Velho do Rio virou Sucuri e engoliu Solano. Mais tarde, Filó diz a Tadeu que está preocupada com o cansaço de José Leôncio. Renato descobre informações sobre a atuação de Tenório no Sarandi. Depois, Renato aconselha Tenório a esquecer a ideia de matar os Leôncio. Maria Bruaca diz a Filó que sente pena de Tenório depois da morte de Roberto. No final do capítulo, Marcelo coloca Tenório contra a parede e pede explicações ao pai sobre a contratação do pistoleiro Solano. Já na quarta, 21 de setembro, Tenório nega para Marcelo que tenha dado ordem a Solano para matar e diz ao filho que deseja viver em paz. Zaquiel revela ao Cidius que todo o seu esforço é para ficar perto do peão. Enquanto isso, Tenório entrega para Maria Bruaca as escrituras das terras do Sarandi. Tenório surpreende a todos com a forma gentil com que trata Maria Bruaca. Mais tarde, Muda se nega a servir Tibério. Mariana deixa Irma arrasada ao dizer que Trindade deve ter se esquecido dela. Depois, Mariana percebe que Juma saiu do quarto para ir a Tapera ter sua filha. No fim do capítulo, Juma não vê que Solano está à espreita, esperando o momento para tentar contra ela. Na quinta-feira, 22 de setembro, Solano rende Juma e pergunta pelo Velho do Rio, ameaçando a moça. Juma fica possessa quando Solano confirma que atirou no Velho do Rio. Já Irma pressente que Juma precisa de ajuda, Solano se depara com uma onça que o cerca dentro da Tapera. Mais tarde, Muda se assusta ao ver Juma arrastando o corpo de Solano. O Velho do Rio está sem forças por causa do tiro que levou de Solano. Na sequência, José Leôncio vai com Alcides avisar a Tenório da morte de Solano. Muda pede para Juma matar Tenório. Marcelo desconfia de Tenório. Depois, Alcides critica Maria Bruaca por acreditar em Tenório. No final do capítulo, Irma diz a José Lucas que acha que Tenório morreu nas garras de Juma. Na sexta, 23 de setembro, José Lucas diz a Irma que talvez ela não esteja pronta para esquecer Trindade. Em seguida, Juma ameaça Jove diante da insistência do marido em tirá-la da Tapera. Mariana fica desesperada ao concluir que o filho de Irma nascerá antes da hora. Mais tarde, Juma tem sua filha com a ajuda do Velho do Rio. Juma avisa a Jove que ficará na Tapera com a filha. Enquanto isso, Irma afirma a José Lucas que o filho dela só nascerá na presença do pai. Eugênio tem a impressão de ter visto Trindade em sua chalana. Irma tem uma visão com Trindade, que liberta o filho de qualquer vínculo e o entrega nos braços de Irma. No finalzinho, Filó fica perplexa ao saber por Irma que Trindade fez seu parto. Pra fechar a semana, no sábado 24 de setembro, Trindade fala pra José Lucas que seu caminho é viver ao lado de Irma. Juma diz a Jove que voltará pra fazenda. Em seguida, Juma deixa José Leôncio levar a neta nos braços a galope, como o sogro fez com Jove. Juma acerta com o muda que se transformará em onça pra matar Tenório. José Leôncio se preocupa com o cansaço que sente, mas não aceita fazer exames, mesmo com a insistência dos filhos. Mais tarde, José Leôncio avisa a Tibério e aos peões que sairá com a próxima comitiva. No final, Filó comenta com Tadeu e Zaqueu que José Leôncio pode acabar morrendo ao querer provar que está bem. Tá gostando de Pantanal? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal do Notícias da TV pra não perder nada da novela da Globo. Até a próxima, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho